Música Bem amantes do Muay Thai, estamos aqui no Muay Thai Fight Pro 3, cidade de Bragança Paulista Uma grande noite de puro Muay Thai E vamos para a luta Categoria 66 entre Celso Silva e o Marcelo Severo Celso Silva de luvas azuis e o Marcelo Severo de luvas vermelhas Mais uma grande luta aqui, nessa noite de grandes combates E eu gostaria que você, Guina Rodrigues, falasse sobre essa luta, algo sobre essa luta Então Anderson, o Marcelo e o Celso é uma luta que promete São dois meninos jovens, rápidos e que trabalham muito cotovelos Isso é interessante para a gente poder estar vendo Que a gente está vendo as luta dos mais leves acabou tendo muito cotovelada Vamos ver agora como é que saem os dois atletas É isso aí, muito cotovelo e joelho em jogo E a gente tem aí uma novidade aqui nessa noite Nós temos cinturão em jogo, nós temos muita coisa acontecendo aqui no Muay Thai Fight Pro 3 Na cidade de Bragança Paulista Com muitas novidades para vocês aqui na TV Nocaut www.tvnocaut.com.br Você que acompanha as nossas publicações aí Vai curtindo aí Olha lá, o Celso Silva vai tentando se desvencilhar do Marcelo Severo Agora a arbitragem vai separando os atletas O Severo de luvas vermelhas à minha direita E o Celso Silva à minha esquerda de luvas azuis Para você se localizar aí na telinha da TV Nocaut Olha lá Vai golpeando O Celso Silva vai tentando aí tirar e encurtar a distância Mas o Severo ele tem um contra-golpe muito bom Olha lá o chute Chute de direita que vai entrando Esse chute vão magoando, né Guilherme? Um trocadilho meio infame, né Mas ele é bem severo com chutes, né Trabalha muito forte Você pode ver que mesmo bloqueando o braço esquerdo do Celso, né Tá sentindo muito, cara Então, pro Celso agora é entrar dentro com o cotovelo, cara Ele tá um pouco distante Agora parece que ele deu uma arma Olha lá Olha lá, o Celso Silva agora vai tentando tirar a diferença A envergadura do Severo É severa também, né Guilherme? Tem um pouco mais de alcance ali Mas os atletas vão se estudando ao fundo A sarana tocando Lembrando aí A arte milenar do Muay Thai A nobre arte tailandesa aqui Na tela da TV Knockout Você acompanhando Muay Thai Fight Pro 3 Aqui na cidade de Bragança Paulista Oferecimento Oferecimento Adreno Olha lá, o Celso Silva vai tentando golpear Agora vai tentando tirar a diferença Vai dando um atraso no Severo Olha o joelho que entra Golpes fortes ali A joelhada que entra Socos desferidos por ambos os atletas Guilherme Rodrigues Parece que a luta esquenta nesse primeiro round Melhorou muito, tecnicamente O Celso acabou Apesar de De tá sofrendo muito com os chutes Na linha de cintura Ele trabalha muito bem os cotovelos Quando ele entra na distância Olha lá Ele diminui E trabalha muito bem os cotovelos Só que tá indo muito na guarda Olha lá Belíssima a joelhada Que entrou Agora a torcida Inflamou aqui em Bragança Paulista A contagem foi aberta O Celso Silva Colocou o Marcelo pra baixo Meu amigo E final de pato Celso Silva E um nocaute técnico Bem aplicado hein Guilherme Muito bem aplicado Ele tava sofrendo com a distância Encurtou com os cotovelos Trabalhando muito Apesar de tá batendo na guarda Ótima combinação de cotovelo E joelhada de encontro Entrou com a joelhada no plexo Não deu pro Marcelo hein Belíssima vitória Olha lá Uma vitória emocionante No primeiro round Celso Silva Liquidou a fatura Foi pra conta E daqui a pouquinho Com a voz do anáus Cláudio de Moraes O anúncio Do vitorioso Desse combate O Celso Silva Acompanha as nossas publicações No www.tvnockout.com.br